Fala aí gurizada, estou tranquilo? Sejam muito bem vindos ao canal de vídeos da Oficina de Diego Velocímetros O seu canal de dicas técnicas automotivas do Youtube Vamos começando então o nosso dia 2 de abril, o nosso mês de abril E nós encerramos março com o Honda Fit 1.4, 8 válvulas, flex, 2007 Agora a gente vai de Fit de novo Só que esse é 1.5, 16 válvulas, motor VTEC De ano 2006, somente a gasolina O cliente trouxe ele aí para dar um talento na parte de freios, na verdade Então vou mostrar para vocês aí as facilidades que os carros da Honda nos trazem na hora da manutenção Vocês vão acompanhar aí nas próximas cenas Ele tem coisa de 92 mil quilômetros registrados no odômetro 92.400 e uns quebrados E temos também aí, como diz no próprio título, um serviço de garantia Estão pensando o que? Também não dá problema de garantia aqui na oficina? Dá sim, mas é muito pouco Acompanhe aí Esse Fit aqui, equipado com motor VTEC 1.5 Ele já conta com apenas 4 bobinas 4 velas de ignição, apenas as de trás Daqui da frente já não fazem mais parte O coletor de admissão já é plástico E ele é só gasolina, ele não é flex Veio para fazer um serviço de freios, na verdade Uma troca aqui do fluido de freio Vamos examinar, vamos ver como é que está a situação dele Discos de pastilhas novos E examinar a parte de sapatas aqui atrás, as lonas traseiras Para ver se tem necessidade de substituição ou não O cliente já trouxe aqui algumas peças Ele trouxe pastilhas Bendix Discos Freemax E as sapatas de freio aqui da Autostar É isso? Beleza Vamos então suspender o nosso cara Remover as rodas dele E a gente consegue então aí Ir dando continuidade no serviço Vamos ver como é que está o nível de contaminação desse cara aqui antes Para quem não sabe, essa tampinha aqui ela sai daqui sim É um acabamento Remove a borrachinha aqui Desencaixa ela Tem um acesso melhor aqui ao reservatório do fluido de freio Esse cara aqui Na versão CVT Ele não conta então com aquele outro reservatóriozinho do nosso fit anterior Que era manual Para um fluido da embreagem Da atador de embreagem Então é apenas Fluido de freio mesmo Já com ABS Então tem que cuidar aí na hora da sangria Beleza? Fora isso o cliente é também que a gente deu uma olhada aqui No corpo de borboleta Se tem necessidade de fazer limpeza Se precisar já vamos deixar limpo Já vamos examinar também a situação aqui do filtro E de repente a gente remove aí uma das bobinas fora ali com a vela Para ver como é que está a situação né Para passar uma posição para ele Ele quer ver também qual a necessidade de regulagem das válvulas né Para uma futura manutenção Então a gente vai botar isso tudo no papel para ele Vai deixar tudo suça Tranquilo? Vamos pegar aqui então a nossa ferramenta Tá limpinha Vamos lá Ignição ligada É Esse aqui diferente do fit anterior Que tinha dado 1% de contaminação Esse aqui ligou todos Então Se faz necessário A troca aí do fluido de freio Show de bola Vamos então suspender o carro do Bruno aqui E dar um talento nele Aqui o detalhe do itão do disco de freio Que tem uma pequena bordinha Nada demais na verdade É mais escuro aqui no canto Do que borda propriamente dito A pastilha de freio ainda tem Um determinado material de atrito Né E uma coisa muito interessante Que não se vê em todos os carros Mas poderia muito bem ter São esses detalhezinhos aqui Furos Né Para parafuso aí M8 Por 1,5 Se não me engano Eu vou conferir a medida Para vocês Tu insere o parafuso E tu consegue fazer isso aqui Com muito mais facilidade Remover o tambor de freio Coloca o parafuso Vai parafusando ele Aos pouquinhos Um de cada vez E o tambor Sai na sua mão Bom Não é para menos Né É só limpeza mesmo No freio traseiro Porque as nossas lonas aqui Né As sapatas Estão 100% O próprio tambor em si Não tem nada de risco interno Né Só sujeira mesmo Pó aí que vai gastando Show de bola Vamos remover o outro lado Aqui então também E aí a gente vê Como é que está a situação Vamos ver se eu consigo Ilustrar aqui Numa boa para vocês Vai aos pouquinhos E aí reparem Que o cara vai sair Tá feito Só puxar o cubo para fora O tambor Nosso disco de freio Aqui está com Empenamento mínimo Né Dentro do tolerável No caso Ele tem aí Coisa de 5 centésimos De empeno Mas está tranquilo Nós vamos remover ele Colocar o novo da Fremax Né Conforme o cliente solicitou Mas esse mesmo teste A gente vai fazer do outro lado Depois também Novo disco Fremax Montado Né Apertado aqui apenas Pelos parafusos de fixação Do próprio disco em si Né Depois o que realmente Acopla tudo São as porcas Aqui né De roda Esse aqui já conta Com prisioneiros Um detalhe Né Que deve-se utilizar Aqui Uma lixinha Limpar bem A face do cubo Aqui Desculpe Limpar bem A face do cubo Aqui Para que haja Um perfeito Assentamento Aqui do disco Ao cubo Né Esse aqui Não estava sujo Vamos ver como é que está O outro lado depois Mas reparem só Com o novo disco Nós temos aí Coisa de Um centésimo De empenamento Né Isso aqui não é nada Na verdade Excelente Montar com a nova pastilha E depois a gente vai Para o próximo lado O detalhe da aplicação Nesse tipo de resina Que vai aqui atrás Né Que é tipo Que uma cola Vamos dizer assim E ele acaba Ó E ele acaba Aderindo Né A pastilha A pinça Para evitar aqueles Ruidinhos Chatos Né Que acontece Pastilha Que tem o grampo Aqui que vai para a pinça Também tem um alarme Conforme vai gastando Né Essa chapinha Começa a arranhar o disco Na verdade Não causa problema ao disco Ela apenas faz ruído mesmo No momento da frenagem Indicando aí Que precisa ser feita Então a troca das pastilhas Tá Aqui o detalhe então Das sapatas fraseiras Né Que não vai Agora está grudando Que não vai precisar De substituição Estão idênticas As usadas Já passo mais um detalhezinho Também para vocês E os tambores Né Eu não me recordo agora Mas eu acho que eu falei Cubo antes Numa cena anterior Então me desculpe São os tambores Os cubos de roda Traseiro São esses caras aqui Tá Aqui que está o rolamento Né Está tudo direitinho Depois a gente vai lavar E boa E uma boa Examinada No conjunto sapata Aqui ó Mais propriamente dito Na lona em si Depois de lavado É para ver se não tem Aquelas trincas Aquelas fissuras Né Se não tem Vazamentos aqui Dentro dos tapapó Dos cilindrinhos de roda Se não Já aproveita e substitui Aquele check-up Zinho básico Né Agora aqui no lado esquerdo Vamos conferir aqui Esse aqui está bem pouquinho São coisas aí de Dois a três centésimos Mais ou menos Tá Vamos tirar fora então E fazer a troca Agora aqui duas dicas Importantíssimas Tá Essa aqui primeiro É a que eu comentei A respeito De dar uma trabalhada Aqui com a lixa Né Para tirar essa Carepa de ferrugem Que cria aqui ó Para que tenha aí Um perfeito assentamento Do disco Tá O disco novo no caso Porque o disco velho Também está enferrujado Por dentro Ele já estava alojado aqui Então a gente precisa manter Um assentamento perfeito Então reparando aqui ó A gente tem aí Coisa de uns 100ml Mais ou menos De fluido de freio Pois é Quando a gente vai Recolher a pinça Tá Fazer aquela alavanquinha Básica né Enfim Modelo que for Para recolher a pinça Para poder tirar as pastilhas Para entrar com as novas Sistemas de freio Que são equipados Com ABS Precisa Ser feito um alívio Aqui pela válvula Tu pega a garrafinha Liga a mangueirinha lá Abre a válvula E aí faz o recolhimento Da pinça Porque não convém Esse fluido retornar Pelo módulo ABS Pode vir a dar algum problema Então recolhe Botando esse fluido velho Para fora Depois se for o caso Então só completa Com o fluido novo Faz a troca O que for necessário Tranquilo? Então vamos limpar aqui Para vir com um novo disco E o resultado aqui Também não era para ser diferente Aliás Até poderia Caso o nosso cubo aqui Estivesse com algum empeno Mas como a gente fez a leitura Antes Por isso que é muito importante Faça a leitura De empenamento Antes Com o disco velho E depois Com o disco novo Porque de repente Tu não faz a leitura antes Aí tu troca o disco O cliente reclama Porque está trepidando Alguma coisa assim E tu acaba condenando o disco De graça Então Está aí Para um antes e depois Estamos com tudo corrigido Temos aí Um centésimo de empenamento Assim como do outro lado Ótimo Show de bola Discos 100% O outro lado Nosso lado direito Tinha 5 centésimos de empeno E aqui tinha 2 Agora ambos os dois Estão com apenas 1 E os nossos cubos também Estão tranquilos Lá do lado direito Significa o que? Que o defeito estava No disco de freio E não no cubo Mas é muito possível É muito provável Que venha pegar Cubo de roda Com empenamento Um empenamento Muito escandaloso Às vezes Chega a 10 12 centésimos Vamos dizer É certo Que esse cara aqui Também empenou A não ser que seja um disco sólido Aí até pode Talvez Que seja apenas o disco Mas é bom Ficar atento Tranquilo? Vamos tapar as pastilhas Então com a pinça O nosso freio traseiro Esquerdo Aqui então Já está limpinho Já Todo descontaminado Logo logo A gente vai examinar Aqui os cilindrinhos de roda As lonas Estão em perfeito estado Está tudo direitinho Com elas Tudo ok Mas antes de examinar O cilindro de roda Nós vamos lavar Primeiro esse lado aqui Olha como é feio Esse pó Essa fuligem preta Que cria aqui dentro Então Vamos borrifar aqui Uma aguinha Com detergente Depois a gente enxaga Sopra um ar aí E fica Show de bola Em breve a Colby Vai ter um produtinho Específico pra cá Um spray aí Provavelmente vai ser lançado Agora na Automec E vai estar então Disponível pra Limpeza em si O sistema de freio Fica mais fácil Mas Enquanto isso Uma aguinha aí Com detergentezinho neutro E um simples enxaga Também resolve o problema Nesse fit aqui Nós vamos fazer a sangria Do freio Pelo modo tradicional Porque a ferramenta Da Radiax Não dá aqui Teria que ter um tipo De um calço embaixo Pra conseguir Mas eu já vou bolar Um esqueminha aí Que vai ficar Show de bola Pra esse sistema De repente Até com uma própria Tampa dessas A gente vai achar Uma maneira aí Então a gente vai fazer No modo tradicional Eu já suguei aqui O fluido de freio velho Vamos abastecer com o novo Vamos pedalando Devagarinho Lá no pedal O resultado final Vai ficar Show como sempre Então tá aqui Nossos tambores Já montados novamente Não faça a sangria Sem o tambor Porque senão Vai ir abrindo O cilindrinho E ele vai estourar Então vai acabar Provocando um defeito Certo? Os dois lados Então vamos lá Vamos partir pro modo Tradicional aí Na próxima cena A gente já volta Feita a sangria Então Hora de conferir Né? Olha aí Zero por cento Fluido Novinho Limpinho Né? ATE DOT 4 Show de bola Aqui O que saiu das rodas Aí, né? Foram Quase 400 ml e meio Né? De um fluido Bem velho Já Bem sujo Não era pra menos Tá totalmente contaminado Então tranquilo O que tinha pra fazer Em termos de freios O nosso cara tá feito Troca de discos De pastilhas Verificação de possível empeno Troca do fluido Limpeza do freio traseiro Lá atrás Não precisou então Trocar as lonas Sapatas Não teve necessidade Vamos conferir apenas A regulagem do freio de mão Se precisar A gente aproveita E já deixa reguladinho E depois então A gente pode partir Pro nosso Corpite aqui Deixar ele bem empim Aqui um detalhezinho Que eu não podia deixar De mostrar pra vocês Né? Ainda mais que a gente teve Duas versões de Fit Aí um vídeo sim Né? Um vídeo anterior E agora com esse Lembram que aqui Ficava o filtro de combustível Do Fit Flex 1.4 aquele Pois é Esse aqui 1.5 Que é só gasolina Ele não tem o Que é Isso Tá certo Desculpa Que é só gasolina Ele não conta com o filtro externo O filtro dele Tá aqui ó Dentro do tanque Tá? Então o acesso É lá por dentro Né? Até me perguntaram aí No vídeo anterior Onde se acessa a bomba E tal O acesso dele É lá por dentro Do carro No console central Tá? Eu vou mostrar na sequência Pra vocês aí Rodas Já instaladas Né? Falta apenas o torque As traseiras Aqui também Aqui o cliente Tá reclamando De um amortecedor Estourado De fato Tá vazando Né? Esse aqui ainda não Mas precisa ser corrigido Né? Ele já tem os amortecedores Troca os dois Aí fica 100% Baixar o cara Aí então Perfeito Nosso cara Já tá aqui Então Vai receber filtro De ar novo Né? Porque esse cara Aqui ó Tá legal não Né? Olha a eficiência De um filtro Original Honda Né? Parte superior Do filtro Limpa Né? Propriamente dito E aqui embaixo Quase entupido Né? Mas não deixa chegar Assim não Tá? Não precisa ficar medindo Sempre a qualidade Do filtro aí Nós vamos tirar Essa capa toda Aqui na verdade Essa caixa aqui Do filtro do ar Pra poder limpar O corpo E boa Só que aqui no elevador Ó Lembram desse Peugeot aqui? Teve esses dias Agora na oficina? Pois é Deu um vazamentinho De óleo Bem nesse canto Do cárter aqui Ó Será que tá empenado? Ou será que deveria ser Silicone mesmo aqui? Pode ser né? De repente Teve um telespect aí Que comentou Que o dele é siliconado Ele tem um E o dele é siliconado Então Vamos desmontar Vamos partir pro silicone E vamos ver o que acontece Tá? Aqui entra como garantia É? Estão achando que não Dá garantia aqui? Dá Dá sim Muito pouco Quase raro Tá? Não é Querer se gabar Ou algo assim Mas é muito pouco mesmo Porque o serviço É feito pra fazer uma vez só Como eu trabalho aqui na oficina Isso aqui pra mim É prejuízo Tá? Mas Prejuízo aí Que não pode ser repassado Pro cliente Como o carro dele Posteriormente Posteriormente Uma revisão das velas de ignição Limpeza do corpo de borboleta Aquela tensão em elétrica Aquela tensão em eletroinjetores Pra gente fazer todos os serviços Que ainda precisam Que ainda precisam Ele ainda vai corrigir a suspensão Como eu particularmente Como eu particularmente não trabalho com suspensão Com amortecedores aqui na oficina Ele vai levar pra uma outra oficina Então aí Pra corrigir o que precisa Dessa parte de suspensão Pô Diego Mas por que que tu não trabalha com suspensão? Eu tenho um problema sério de coluna Tá? E eu trabalho sozinho aqui na oficina De vez em quando O Guilherme tá aqui pra me dar um help Então Fica bastante complicado, né? Mas isso é uma particularidade minha Infelizmente De momento Não posso oferecer esse tipo de serviço Paciência Mas vamos lá O nosso cara tá com os freios Zero bala de novo, né? Vocês viram aí como é simples Trabalhar Com esse tipo de marca, né? Honda Toyota Discos As pinças, né? As pastilhas ali Tambor traseiro lá, né? Simples de remover ele Muito simples Aquele método de colocar os parafusos Pra extrair o tambor Se todas as marcas adotassem esse tipo Nossa, seria muito mais simples de trabalhar Muito mais fácil, né? Mas Pra que pensar na manutenção, né? Isso é coisa de Marca Que não tá nem aí pro mercado Mercado financeiro do bolso deles Enfim Não vamos entrar nesses detalhes aí Porque tem gente que não gosta Começa a criticar Mas tá aí então O nosso Fit Que tem pouco mais de 92 mil quilômetros Tá pronto Freando que é uma maravilha Muita atenção Quando se troca pastilha e disco Né? Os primeiros 100 quilômetros aí Freio fica um pouquinho estranho Desde que limpe bem O disco Pra poder sentar com as nossas pastilhas Ele freia normal Saindo da oficina já Mas é bom prestar atenção Quanto O nosso Peugeot Ele já está sem o cárter Novamente Né? O cárter tá aqui em cima da bancada Aqui dentro o detalhe da junta velha aí Velha, né? Junta nova velha Que não aguentou o pau Não aguentou nada na verdade, né? Não tinha dessa boa aí Mas enfim Tá aqui o cara Vamos limpar bem essa face dele aqui Desengordurar Deixar tudo Bem seco possível Pra poder aplicar então Uma camada legal de silicone Limpar também A face do bloco E boa Fechar, aplicar o toque correto E vamos ver se não vaza mais Cordão de silicone Já feito Vamos dar o tempo de cura Que ele precisa aí agora Coisa de 5 a 10 minutinhos Pra poder dar um descanso E vamos Terminar de limpar bem a face aqui, né? Pra variar Tem que pingar exatamente Em cima da surdina Para te contar, né cara? Terminar de limpar aqui então Direitinho Pra poder vir com o cárter Aplicar os parafusos aí No torque recomendado O cárter já montado O compressor do ar já tá no lugar também E a correia Poli-V Já tudo direitinho Depois que o silicone Der uma boa curada Eu vou terminar de limpar lá em cima Que ainda tá levemente umedecido Ele recebeu o torque De 8 N em cada parafusinho Nas porcas E boa Vamos ver se o nosso Super Silicone da VURT Resolve o problema Com o torque correto Ou se não A troca do cárter Então aí Porque o mesmo Tá empenado, né? Pode estar empenado Vamos ver Assim que ele curar Que ele secar A gente abastece ele com óleo de novo E monitora E é isso aí, gurizada Nós vamos ficando por aqui de momento Tá? Agora o nosso silicone aí Depende de No mínimo uma hora Seria assim Em casos emergenciais No mínimo uma hora Para ele poder dar uma curada Receber o óleo então E seguir a rodar Mas para ficar Show de bola mesmo Seriam coisas de 10, 12 Até 24 horas O carro parado Para poder receber O óleo lubrificante Lá dentro do cárter de novo Aí é certeza De que não vaza mais mesmo Nós vamos aguardar aí Coisa de umas 3 ou 4 horas É o tempo que a gente tem ainda Para isso Mas o nosso oficina mecânica De hoje vai se encerrando por aqui No mais Eu faço algumas cenas Botamos para o vídeo De amanhã não Que amanhã é sexta-feira santa Então nós não iremos abrir Mas para o nosso sábado Nós vamos ter vídeo sim Tá? Sábado é outro Peugeot Agora um 207 Possivelmente para uma Regulagem de válvulas Facinho, facinho Tranquilo? Mostro para vocês então O resultado desse cara Beleza? Se gostou desse vídeo então Curte aí Compartilha no seu Facebook Nas suas redes sociais E também não deixe de se inscrever No nosso canal Grande abraço E até o próximo vídeo